Já está na hora do Novalimense colocar o bloco na rua e aproveitar as diversas atrações do tradicional carnaval da cidade. Mas para aproveitar a folia com tranquilidade, o reforço da segurança pública é fundamental. Os relatos nas redes sociais sobre assaltos realizados por motoqueiros armados no pré-carnaval de Nova Lima provocaram medo na população que deseja mais segurança para aproveitar a festa. Para as instâncias responsáveis pelo tema, o trabalho para a diminuição dos crimes no município é contínuo, mas ganhará reforço nesse período. A polícia militar, por exemplo, estará com todo o seu efetivo nas ruas e além dele, contará com o apoio de militares de Belo Horizonte. Nós devemos ter um efetivo de reforço em torno de 50% do nosso efetivo, ou seja, um acréscimo de 50% do policiamento. É interessante frisar que o nosso efetivo não ficará à disposição somente dos festejos de carnaval. Aquela pessoa que precisar de um atendimento para uma ocorrência normal do dia a dia, o policiamento normal que é lançado em Nova Lima, em Raposos ou em Rio Acima não será afetado. As nossas operações principais serão destinadas à fiscalização de trânsito, coibir a prática da direção por motoristas alcoolizados, o excesso de velocidade e a prática de crimes de trânsito numa forma geral. A Guarda Civil Municipal vai trabalhar em regime de plantão e também contará com reforço. A corporação estará posicionada em pontos estratégicos de maior vulnerabilidade e com aglomerações. O efetivo da Guarda Municipal estará todo concentrado na segurança do carnaval novo-alimense, para trazer uma tranquilidade maior para os foliões, que possam vir e divertir o carnaval e voltar para sua casa em segurança. Estamos trabalhando com escala especial, a gente vai estar com contingente de 80 guardas disponíveis no carnaval novo-alimense, para trazer uma segurança maior para o cidadão novo-alimense. Nós teremos segurança privada, trazendo nos blocos, em cavaletes, e o Bombeiro Civil também estará pronto para qualquer eventualidade de alguém passar mal dentro da cidade, o Bombeiro Civil estará aí também para nos apoiar nessa segurança. Já a Polícia Civil informou que uma equipe ficará de plantão para atender as ocorrências policiais das cidades de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O objetivo é evitar o deslocamento dos policiais militares à central de flagrantes do Barreiro, localizada em Belo Horizonte, local onde as ocorrências são encerradas normalmente.